eita, os caras vamo levando um pneu aqui acima do gol pneu do tratorzão, hein? vamos montar em outro trator ali, ó vamos levar em cima do gol, é moído, hein? daqui a pouco eu vou montar um pouquinho os caras montando o pneu do trator eita é, vem do tratorista, hein? não é fácil não, hein? eita, o Mata Velha aqui, Araruna, Paraíba eita, três tratoristas vão dentro do carro aí, ó Joãozinho, Joãozinho, filho irmão, proquebão aqui chegou aqui o pneu aqui, ó vai colocar naquele trator ali, ó aí, ó serviço de caramacho vai botar no trator de 83 ali, ó o tratorista tem que ter borracheiro o tratorista tem que ter borracheiro e tudo, bicho é, tá lá, mas vamo cadê a ideinha? fala pro pedreira que eu tô aqui o tratorista tem que ter borracheiro e tudo, bicho o tratorista tem que ter borracheiro e tudo, bicho